Já somos mais de um milhão de inscritos. Vamos chegar a dois milhões. Contamos com você. Deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. Eu estou convocando toda a esquerda do Brasil para fazer um panelaço bem grande para comemorar três anos sem corrupção. Eu estou convocando toda a esquerda do Brasil para fazer um panelaço bem grande para comemorar três anos sem corrupção.